E aí galera, tô de rolê aqui no setor hoje Mano, olha o que eu encontrei Resolvi passar aqui na Sem Limites Rapaz, uma Lamborghini Pensa na bichinha top Pesquisando ela aqui, olha só, onde tem uma câmera, mano Que trem elite Fibra de carbono Que carro, viu? O carro é só dois bancos, mano Mas pensa num trem espaçoso Olha o painel dela, todo no camurça, mano Muito linda, viu? Eles rodaram 19, original dela Você olha assim, parece que as rodas é bem maior Cabulosa, viu? Muito malvada Top demais essa danada É isso Família, estamos tentando abrir Essa tampa traseira Cara Tem quanto tempo que nós tá tentando aqui? Só umas duas agora, velho Cê é louca? Cê é porra do lado Galera, é sério Tem tempo demais que nós estamos retentando E não achamos como abrir Pra mostrar esse motorzão Vamos tentar aqui mais Nós já conseguimos abrir aqui A frente Nós já abriu tanta coisa, mano Mas Não conseguimos abrir lá atrás O espaço é bem pequeno, hein? Poder viajar Essas coisas Também eu acho que pra ter um carro desse aqui Cê já compra as roupas na viagem Não precisa levar nada Muito top, mano E vamos tentar ainda abrir lá atrás E aí, me fala aí Depois de muito custo Depois de uma hora A gente resolveu olhar aqui, ó De trás do banco, cara Olha aqui Pelo menos o porta-mala No eletrônico dela Mas o restante Cedo Chegou a dar suado, viu, cara? Nossa, e olha só o sonzinho Que ela tem Os alto-falantes Fabuloso Vai ligar o som aqui Daqui a meia hora Nós conseguimos também, né? Olha o somzinho É? Olha o somzinho Show, 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 show Top O coração da máquina, né? Olha o tamanho aí Nossa senhora Aqui é louco, hein? Se liga, irmão Um, dois, três, quatro, cinco V10 V10, isso aqui? V10, hein, pai Aí sim, hein? Chuta isso Acho que faz quantos quilômetros no litro? Um por um? Será que faz um? Um por um, né? Caraca Cara, muito top Falou Tretudo na fibra Então curte esse takezinho Que vamos fazer dela aqui agora Tretudo na fibra Mais Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, muitas rodas lindas, muitas mesmo. Essas Bentley, as Vossen, as Vossen, Côncava, muito lindas essas rodas. Qualquer carro que põe, tem pra ninguém, viu? Olha aí as do Corolla também. Land Rover, Porsche, mano. Rodas exclusivas, viu? Aro 28 aí também, galera. Isso aqui nasce caminhonetona, hein? Tem pra ninguém, hein? Então é isso, mano. Rodas e pneu aqui é que mais tem, viu? Se precisar, essa aqui fica no setor Pedro Ludovico, na Avenida Circular. Procura o gerente, o William aí, que é o cara top, o cara fera. Aqui tem preço e qualidade, né, não, William? Certo, certo. Se precisar ainda, tu pede preço pra ninguém, né? Você sabe isso. Eu sei muito bem disso, viu? Que meus pneus eu compro aqui. Minhas revisões estão fazendo aqui nos carros. Então, aqui é um lugar top, mano. Uns carrinhos exclusivos. Aí, eu acho que essas rodas aqui que trouxeram porona. Ó. Não sei se é japonês, chinês, não entendo. Muito louco. Ó, e essas rodas aqui? É da Porsche? É da Porsche? É da Porsche. Caraca, mano. Os trens japonês aqui. Muito elite. É, Porsche Cayenne. Porsche Cayenne? Porsche Cayenne. Haha. Abre Maria. Vou mostrar pra vocês aqui o pneu, mano. Olha só. Eu sei que o máximo de velocidade isso aqui é 80 km por hora, hein? Pra manter a segurança. Então, foi esse aí o vídeozinho. Colei aqui na Sem Limites, da Avenida Circular. Achei essas naves aqui. Vou mostrar pra vocês. É um carro que não é tão fácil de ver na rua. Então, resolvi mostrar um pouquinho aí. Mostrar um detalhezinho delas. Que a gente não vê todo dia. Muito top. Eu curti muito, viu, esse carro? Cara, achei muito linda a Lamborghini. Eu já tinha visto outras. Mas, tipo assim, de olhar muito os detalhes assim, essa foi a primeira. Inclusive, os amigos meus aí. Já cheguei em loja deles aí. Já tem aquelas Lamborghini Huracan. Eles têm mais elite. Mas, mano. Eu mesmo não gosto nem de encostar. Nem de chegar perto de um carro desse. Porque, assim, é uns carros muito milindrosos. Se acontecer um arranhão, alguma coisa. Mano, o prejuízo é muito grande. Então, eu prefiro mais mostrar, assim, por fora. Nem gosto de entrar num carro desse. Porque o preço de umas coisas dessas é muito caro. E pra gente tá podendo pagar, né? Se acontecer alguma coisa. Então, tem que prevenir de tudo. Gostei muito do carro. Agradeço o William, lá da Sem Limites. Os meninos lá que é top. Sempre quando tem um carro massa, eles ficam mandando fotos pra mim. Me chamando pra ir lá. Vou demonstrar pra ter conteúdo aqui pra vocês. E eu curti muito o carro. Então, é isso aí, galerinha. Vai deixando um likezão pra nós. Inscreve no canal. Vamos que vamos. Vou pra render aí. É nóis. Valeu. Tchau, tchau.